Pessoal, lá em Dourados, a caravana da Sudeco desembarca pela primeira vez. Lembra a caravana da Sudeco? Que é aquela estrutura levada pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste que tem como facilidade ajudar o pequeno e médio empreendedores na facilitação de crédito, pessoal. Busca as prurinhas de crédito. Michael Franco é a primeira vez que a Sudeco, com a carreta, com a carreta não, com a caravana, ela desembarca na região sul, traz os detalhes. Boa tarde pra você mais uma vez, Michael. Oi, Rodrigão, boa tarde pra você mais uma vez. Exatamente, Dourados é a única cidade do interior de Mato Grosso do Sul a receber a caravana da Sudeco neste ano. Nós estamos aqui no centro de convenções da cidade, o centro de convenções municipal, que está recebendo a caravana da Sudeco, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Mas o que é essa tal caravana, né? Você já deu uma pincelada aí na chamada aqui antes da nossa entrada ao vivo? E o recado é justamente para os empresários aqui de Dourados e de toda a região, porque Dourados é um polo econômico e de outros setores também. Aqui com a caravana da Sudeco não é diferente. principalmente os pequenos e médios empresários. É uma caravana de oportunidades, que leva principalmente facilitação a esses empresários para ter aí acesso facilitado aos recursos que o governo federal disponibiliza para fomentar a economia, principalmente o tal do FCO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. FCO é uma sigla aí que quem está ligado no mundo empresarial ouve muito, mas muitas vezes o pequeno empresário fala isso não é para mim não, é muito burocrático, eu nunca vou conseguir acesso a esse FCO, não sei como funciona. E a caravana da Sudeco, que está aqui no centro de convenções, é uma oportunidade. Não com o objetivo principal de fechar o negócio, já sair daqui com crédito, com financiamento, mas de levar formação e informação preciosa para que esse, principalmente o pequeno empresário, tenha ciência do que é preciso para ter acesso a essas linhas de crédito. Então, acontecem muitas palestras, muitas conversas e muitas formações de verdade mesmo para apresentar essa gama aí de linhas de crédito, de financiamento que o empreendedor, principalmente o pequeno empresário, pode ter acesso, mas muitas vezes não sabe e acha que é muito burocrático quando não é. Então, realmente, é uma caravana de oportunidades essa caravana da Sudeco, que desembarca aqui em Dourados. A abertura oficial, lançamento da caravana em Dourados. Aconteceu hoje pela manhã, com a presença da superintendente da Sudeco, Rose Modesto, o prefeito Alan Guedes também esteve presente nesse lançamento para apresentar realmente essa caravana, mostrar que veio a caravana da Sudeco. E uma questão interessante, além de todo esse fator econômico, de mostrar ao empresário as oportunidades que ele tem junto ao governo federal, por meio da Sudeco, inclusive, além da formação, o empresário pode dar o primeiro passo aqui, porque existem muitas cooperativas de crédito. Com o stand aqui no centro de convenções, tem a carreta do Banco do Brasil, que está aqui também já para dar o primeiro passo nesse fechamento de negócio. Além de tudo isso, houve também um anúncio importante para a cidade de Dourados. O prefeito Alan Guedes e a superintendente Rose Modesto anunciaram 40 milhões de reais em investimentos da bancada federal, da legislatura anterior e também contra a partida do município, 40 milhões de reais que serão investidos em infraestrutura, principalmente asfalto para alguns bairros aqui de Dourados. Os detalhes não foram repassados, foi feito apenas um anúncio oficial, mas uma notícia importante também aqui para a cidade de Dourados, vai chegar asfalto novo para algumas regiões com esses 40 milhões de reais anunciados hoje aqui. Hoje, já terminou o expediente aqui no centro de convenções, por hoje já foi a caravana da Sudeco, mas com todas essas informações que eu passei, claro que algum empresário, algum empreendedor deve ter ficado interessado e pode e deve realmente ficar interessado, pode passar amanhã aqui, viu, no centro de convenções, das 9 às 17 horas, esses atendimentos continuam. Centro de convenções de Dourados fica na Avenida Guaicurus, número 2030, região do Parque Nova Alvorada, novo Parque Alvorada, perdão o nome do bairro aqui, novo Parque Alvorada, aqui em Dourados, no centro de convenções, é onde está a caravana da Sudeco, Rodrigão. Bom, obrigado, viu, Maico? E olha, doradenses, abracem a caravana da Sudeco. É ali, né, que é a oportunidade de financiar para aumentar o negócio, expandir o negócio, o empresário, o empreendedor, vale muito a pena, viu, Maico? Vale muito a pena, obrigado. E olha, aqui em Campo...